Olá, trader! Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Wall Street Invest e o vídeo de hoje, análise day trade do dia 18 de setembro de 2024, uma data tão aguardada nos últimos dois anos, porque hoje foi divulgada a decisão na taxa de juros dos Estados Unidos, depois de dois anos subindo e mantendo juros, primeira vez que acontece um corte na taxa de juros dos Estados Unidos. E quando acontece um corte, há muita expectativa que o mercado volte a investir novamente em renda variável. Por isso que se viu que no mercado do Mininds hoje teve aquele quendo gigante de alta. Por quê? Porque hoje teve um corte nos juros dos Estados Unidos, inclusive dentro da expectativa que o mercado imaginava, a gente viu que era para cair para 5,25% ou 5%, a maioria achava que ia cair para 5% e foi realmente o que aconteceu, caiu para 5% e o mercado teve essa tendência de alta. Foi o que a gente falou na live de ontem, a live de terça-feira de manhã, foi isso que eu falei para vocês, para quem conseguiu acompanhar, tá certo? E hoje o Minidora, um movimento forte de queda, porque o pessoal começou agora a reinvestir, voltar a reinvestir, tirar dinheiro da renda fixa e reinvestir tanto os Estados Unidos quanto o país em emergentes, que é o caso do Brasil. Tá certo? E pessoal, hoje eu vou mostrar as estratégias que você analisou durante o dia, antes da notícia e durante a notícia também, que você deve ficar atento para quando você for operar. Treino iniciante, na hora da notícia, esquece, não opera. E três recados muito importantes. Primeiro, amanhã teremos uma live às 10h30 da manhã, ao vivo e gratuito aqui no canal da Wall Street, o link vai estar na descrição, analisando o mercado junto com vocês. Inclusive pessoal, hoje tem a decisão da taxa dos juros do Brasil também, que vai ser divulgada depois do fechamento do mercado, e amanhã que o mercado vai repercutir. Provavelmente vai ter um aumento da taxa dos juros, mas vamos falar isso é melhor amanhã. Tá certo? Hoje foi super quarta-feira, que bate o dia da decisão da taxa dos juros do Brasil e dos Estados Unidos no mesmo dia. Tá certo? E outros recados muito importantes, além da live, semana que vem, dias 24, 25 e 26 de setembro, teremos dois cursos, a turma online ao vivo com o professor Massuda, e a turma presencial aqui comigo, dos dias 24, 25 e 26 de Day Trade para iniciantes do Direto ao Ponto, que é o curso Call Chef aqui da Wall Street. Mais informações estão na descrição desse vídeo, para você participar e operar com mais segurança. Tá certo? Analisando agora o mercado do dia de hoje, pessoal, aqui é o gráfico do Minint, você vê que o mercado teve esse candle gigantesco, deixou todas essas paviosadas para cima e para baixo, agora começou a cair um pouquinho, né? Então você vê que foi uma notícia, pessoal, como é uma notícia já precificada, já pelo menos umas duas semanas já, o mercado teve esse candle forte, claro, uma movimentação gigantesca, porém, não foi uma movimentação que ele subiu e continuou subindo, porque ele já estava precificado. Então já havia sido precificado isso há duas semanas. Se viesse fora do que eles imaginavam, aí sim poderia ter uma tendência de alta gigantesca, ou uma tendência de baixa, se não tivesse cortado os juros, né? Então, pessoal, teve a movimentação, a expectativa, a especulação ali, mas voltou as suas normalidades no mercado, né? Já o Miridor, a mesma coisa, né? Ele vinha lateralizado ao longo do dia inteiro, os últimos dois, três dias vêm lateralizado, teve esse movimento de queda, caiu para 5,41, agora está 5,43, quase 5,44, né? Então, pessoal, já havia precificado isso. Então, se você saque ensino no calendário econômico, olha só, hoje, quarta-feira, decisão sobre a taxa dos juros dos Estados Unidos, estava em 5,5, caiu para 5%, tá? Então, assim, pessoal, tudo dentro da expectativa. A gente viu no site do Investing lá, deixa eu acessar junto com vocês aqui, que esse site do Investing aqui é um site muito interessante, tá? Até a principal capa, né? Fed, que é o Banco Central Americano, reduz a taxa de juros em meio ponto, e sinaliza mais cortes no 2024, tá? Se você for aqui em cima em calendário econômico, clicar aqui em calendário econômico, descer um pouquinho, tá? A próxima decisão da taxa dos juros vai ser do Brasil hoje, finalzinho do dia, e do mercado americano também. Então, olha só, a próxima reunião vai ser dia 7 de novembro, às 15 horas também. Se você observar, 64% do mercado acha que os juros vão cair em 0,25, mas ainda 35% acha. E tudo isso pode mudar, pessoal, tudo isso pode mudar simplesmente da noite para o dia, tudo dependendo das inflações e tudo mais. Então, foi isso que modificou bastante o mercado, tá? E hoje, quem operou mini-intes, pessoal, hoje ao longo do dia, antes da notícia, é claro, de manhã, hoje foi bem tranquilinho para operar usando o Inside Bar, tá? Nós tivemos hoje um Kendo aqui, o Kendo número 14, que foi o Kendo Inside Bar, que o Kendo número 15 já deu a compra, né? Então, por exemplo, olha só, o segundo, o Kendo Inside Bar é o Kendo 14, que ele está colorido na cor amarela, Kendo sabe como colorir, tem um vídeo no canal falando sobre isso. O Kendo seguinte, rompeu a máxima do Inside Bar, a entrada foi aqui, no rompimento do Inside Bar, a compra aqui, tá? O teu Stop Loss um pouquinho abaixo da mínima do Inside Bar para evitar a violinada, tá? E o teu alvo proporcional, né? Então, o teu alvo mais ou menos aqui, proporcional ao teu risco, tá? Stop Gain, Stop Loss, Stop Gain ou Take Profit, chama de Take Profit aqui, tá? Ou chama de TP, que a gente chama de Take Profit, que é o alvo da operação, né? Então, você vê que realmente, pessoal, hoje, deu para dar uma surfada hoje, nesse movimento de alta que ele teve, nesse pullback que ele fez aqui, tá? Até, inclusive, quem pegou esse movimento de baixo logo pela manhã, lógico, o 3D iniciante, que a gente sempre indica, não opera antes das 10, tá? Mas olha só, se a gente pegar, por exemplo, uma média móvel, cruzou para baixo, logo no comecinho do dia, teve 2 Kendo vermelhos, dando a confirmação no cruzamento de baixa, o MACD na cor vermelha, na regra de coloração, 2 MV padrão, que eu coloquei para vocês, botão direito aqui, em cima da regra de coloração, 2 MV padrão, o MACD só o histograma, tá? E duas médias exponenciais, uma de 20 e uma de 6. Claro, se você quiser usar 9, 21, 7 e 21, fica a teu critério, mas se você gosta de usar 9, 21, ambas exponenciais, eu uso 6 e 20, que é basicamente a mesma coisa, tá? Muda que eu, 6 e 20, ele dá menos cruzamentos ao longo do dia, 9, 21 dá mais, tá? Então, olha só, pessoal, cruzou para baixo, a tua venda foi no candle número 5, ou no candle número 6, por quê? Porque foi justamente nessa região, onde o preço voltou a encostar na média móvel de 6, aqui a tua entrada e venda é justamente nessa região, quando o preço volta a encostar no candle, stop loss um pouquinho acima da média móvel, e alvo proporcional ao teu risco, tá? Então, nesse caso aqui, foi uma operação que chegou a estar dando, chegou a dar 300 pontos, mais ali uns 400 pontos do inside bar, já dá quase mil pontos, quase 200 reais com um contrato, então, se a pessoa treina iniciante, quer operar com 4, 5, 6 contratos, pessoal, é muito arriscado, tá? Você que é treinante, começa com 1, 100, 200 reais é plausível de você conseguir, se você tem um gerenciamento de risco dentro do mercado, né? Então, claro, próxima notícia, ninguém tava querendo operar o mercado bem devagar, aí vem a notícia, né? Nesse caso, quando tem esse tipo de notícia muito relevante, pessoal, você só opera na segunda ou na terceira banda, né? Você vê que ele quase chegou aqui na segunda banda da VWAP Band, e ele ficou ao longo do dia inteiro na primeira banda, então, dia de notícia, operar a VWAP Band é só na segunda ou na terceira banda, operar a primeira banda é muito arriscado, até daria quem fez preço médio contra aqui, fazendo uma melhoração de preço, mas de resto, não, pessoal, é, tomar muito cuidado com isso aqui, até inclusive, quem gosta de fazer operações day trade em ações, por exemplo, aqui em estratégias e screening, quem viu a live de ontem viu, a gente gerou um filtro de inside bar, aqui esse filtro de inside, ele consegue localizar quais são os ativos que estão dando entrada com base no inside candle, por exemplo, essas são as ações aqui, que estão dando entrada no gráfico diário, você pode botar um gráfico de 5 minutos, 15 minutos, por exemplo, que eu gosto de operar um gráfico de 15 minutos, para ações, no day trade, então, o mini índice e o mini dólar também, então, você vê que ele fica até mais fácil a tua leitura dentro do mercado, se a gente pegar o monitor de mercado aqui agora, a maioria das ações estão em alta, mas se pega a Petro e Vale, que são as empresas que têm mais peso no mini índice, estão em queda, então, por isso, estão pressionando o mini índice para baixo, mesmo notícia positiva lá fora, corta de juros, ainda a Petro e a Vale, por quê? se a gente pegar o preço do minério de ferro lá na China, a cotação do preço do minério de ferro lá na China, pessoal, caiu muito, caiu quase, chegou a estar caindo 4%, agora deu uma retomada que está caindo 1%, quase 1%, mas chegou a estar caindo 4% de manhã, isso pressionou as ações da Vale, abrirem com um gap de baixa, olha a Vale, abriu com um baita gap de baixa, porque os preços do minério de ferro estão sendo negociados a quase 4% de queda, mais de 4% de queda, e a Petrobras também no movimento de queda, também puxado pelo preço do petróleo, que o preço do petróleo neste momento, ele cai 0,87%, que o Petrobras que é a referência para a gente aqui, então você vê, que são dados que você olha, que já vão te dar um norte nas suas operações, se você olha por exemplo lá, o mini índice, olha lá o mini dólar por exemplo, você já vai ter um norte do que acontece no mercado, se você pega a cotação do petróleo, a cotação do minério de ferro, até tem uma coisa que eu acho interessante, que é o Dow Index, Dow Index aqui, é o DXY que eles falam lá fora, deixa eu pegar um gráfico limpo aqui, é o DXY, o gráfico funciona direto aqui, funciona 24 horas, você vê que aqui, olha o DXY teve a notícia, aí o DXY despencou pessoal, por quê? Porque o DXY mostra a cotação do dólar americano, frente às principais moedas do mundo, você vê que o dólar, o Dow Index caiu, e puxou o mini dólar para baixo também, então são fatores que você vai ligando os pontos, e você vai se sentindo mais confortável para operar, e sabendo o que está fazendo, pega as ações, pega a Petro de Vale, pega a minério de ferro, pega o petróleo, pega o Dow Index, e vai pegando, e vai formando, que fosse um Tetris ali, vai formando ali, até você completar, e saber o que está fazendo, então pessoal, são as duas operações que eu acabei fazendo no dia de hoje, não me arrisquei muito, evitei operar o próximo horário da notícia, porque o mercado poderia ser uma notícia um pouquinho, não tanto quanto a gente imaginava, mas realmente o mercado sem grandes movimentações ali, mercado bem estável ali também, tá ok? Então tudo dentro do esperado, até inclusive eu fiz um vídeo ontem, falando sobre o indicador pessoal, que é o indicador Darvasbox, eu vou aqui em Darvasbox, olha que interessante, esse indicador Darvasbox aqui, ele pinta e forma retângulos aqui em verde e vermelho, indicando operações e compra ou venda, claro, nada é 100% assertivo, mas é um indicador que funciona muito bem, tem um vídeo de canal que eu postei agora, final de semana passado, falando sobre o Darvasbox, que eu falo bastante a utilização dele, as operações que eles funcionam também, tá ok pessoal? E agora, vamos analisar o maior mercado do mundo, você vem aqui, eu vou acessar o site do TradingView, e vou utilizar a cultura da Pepperstone, e vou aqui no próprio site do TradingView, que já está linkado a minha conta lá na Pepperstone, então eu vou aqui, até inclusive pessoal, quem quiser utilizar a TradingView, ao vivo, em contação em tempo real, quiser utilizar operações e tudo mais, dá para você operar aqui pelo TradingView, pela Pepperstone, que o link está na descrição desse vídeo, é gratuito a plataforma, não precisa pagar nada para você operar, olha só, vamos ver como é que está o SP500, mesma coisa pessoal, o SP500 teve aquela movimentação forte, deixa eu fechar aqui, está formando o Darvasbox agora, só apagar aqui momentaneamente, olha só, gráfico de 5 minutos, o mini índice, eu posso fechar essas anotações que eu fiz aqui, de ontem, olha só, o SP500 na verdade, o SP500 vinha lateralizado ao longo do dia inteiro, como eu já havia falado para vocês, que ninguém queria se arriscar, o mercado veio, teve a notícia, deu aquela pancada, e já lateralizou, então pessoal, foi tudo dentro da normalidade, nessas horas que tem essas notícias aqui, é interessante você utilizar um robô, que chama-se Gradiente Linear, para quem não sabe, o robô de Gradiente Linear, é um robô de semi-alta frequência, que opera contra a tendência, que você pega esses repiques, essas movimentações que dá no preço, é contra e a favor do mercado também, e cotações em tempo real, até inclusive se você quiser pegar, por exemplo, o Nasdaq, que é o ativo mais volátil, do que o SP500 por exemplo, a análise é a mesma, mas é a mesma volatilidade, tem um site, que é o CNBC, você consegue ver as principais cotações, as principais notícias do dia, Europa em queda, mas você pega por exemplo, aqui o ouro, ouro em alta, mercado americano em alta, nós temos o mercado forex em alta também, até vou pegar por exemplo, aqui o Xau, que é o ouro, olha só, o ouro veio no movimento forte de alta, mas agora já retomou essa movimentação, então assim, muita gente vai dizer, pô cortou os juros, vai disparar na hora, realmente, mas ele já voltou para a normalidade, porque já havia sido precificado isso, há muito tempo, e hoje pessoal, tá no final do dia de hoje, vamos ter a decisão da taxa de juros no Brasil, que isso vai impactar bastante amanhã, há uma previsão do aumento da taxa de juros, se cortarem a taxa de juros, ou mantiverem a taxa de juros, amanhã a chance de abrir um gap de alta é muito grande, porque não vai subir os juros, o pessoal vai começar a voltar a investir em renda variável, como havia acontecendo, mas é bem provável que ele suba os juros, e mercado já vem precificando isso há um bom tempo, então, se vier dentro do esperado, não vai ter grandes movimentações dentro do preço também, tá ok pessoal? então é uma análise que eu gosto de fazer, utilizando essas análises dentro dos mercados, até se a gente voltar, por exemplo, o mercado internacional aqui, por exemplo, eu vou pegar lá um Euro SD, por exemplo, aqui ó, Euro SD, que é o par de moeda mais negociado no mundo hoje, inclusive você pode comprar e vender diretamente pela plataforma aqui, da Pepperstone, então você vê aqui, por exemplo, daria para utilizar nesse caso aqui, nessa movimentação de alta aqui, daria para a gente usar uma ferramenta que chama-se preço Fibonacci, ou também com isso como retração Fibonacci, você pega toda essa movimentação de alta aqui, tá, olha só, como é que funciona, aqui nós temos um nível 50%, tá, o que é retração Fibonacci? A retração Fibonacci, ele faz isso justamente, você opera num pullback, você opera na retração, existe um, pelo menos até onde eu conheço, e existe pelo menos ali, pessoal, é, vou fazer um cálculo ali, mais ou menos, em torno de uns 10 tipos de Fibonacci, tá, é, e esse retração Fibonacci, quem não sabe mais, tem um vídeo que eu falo exclusivamente sobre Fibonacci, como é que funciona, teve o pullback no mercado, teve esse pullback que ele fez aqui no movimento de alta, eu compro sempre no 50%, alvo no 38.2%, e stop loss no 61.8%, então nesse caso, a compra veio caindo, bateu no nível 50%, já bateu no alvo da operação, você botou o dinheiro no bolso e caiu fora, o que que muitos traders acabam cometendo de erro? Acaba comprando o nível 50% e quer voltar pro nível 100%, quer voltar aqui pra cima, né, então assim pessoal, é muita escada, é a operação muito longa, nesse caso, daria pra fazer no Dow Jones, por exemplo, tá, mas eu costumo sempre entrar na operaçãozinha, e já entrar, e já sair rapidinho ali, é, usando o Fibonacci, também daria pra fazer isso no SP500, também, se a gente pegar aqui o S500, eu fiz no EURUSD, ó, na verdade o SP500, ele tá bem lateralizado, ele tem que estar numa tendência, né, então não, não daria no SP500, vamos pegar no Xau, no Xau, no ouro a gente viu que deu certo, olha só, no ouro vem aqui, projeção e desmulir isso no movimento, até lá em cima, o que que ele fez aqui, é, ele fez topa, ele fez todo esse movimento aqui, entrado no 50%, você vê que ele bateu exatamente o 38.2%, depois ele veio e estopou, sem quem não tivesse zerado a operação, você vê que ele saiu exatamente no 38.2%, por quê? Você acha que só a gente que vendeu aqui, claro que não, né pessoal, é, claro que não, todo mundo tá fazendo a mesma coisa, por que que os padrões funcionam? Porque todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo entra comprado, entra vendido no mesmo ponto, né, e por isso que respeita muito bem esses padrões de tendências, olha só pessoal, agora o mercado inverteu bem o ouro, caraca, já tá começando a entrar no mercado negativo já, olha só o índice Bovespa despencando tudo, você vê, né, todos os mercados praticamente andam em conjunto, você vê o ouro despencando, vamos ver como é que tá o SP500 aqui, o SP500 caindo aqui, começou a cair, vamos pegar aqui, o EURUSD que a gente viu ali, começou a cair também, o mercado brasileiro começou a cair também, vamos ver o mini dólar aqui, o mini dólar deu uma, faz um leve pullback aqui, até daria pra traçar um Fibonacci daqui de cima até aqui embaixo, uma venda aqui nos 50%, que seria uma coisa interessante, pra buscar esse pullbackzinho, pra buscar uma retomada na tendência de baixa, tá, que aqui no Profit a gente chama de preço Fibonacci, que é a mesma coisa que a tração Fibonacci, não sei porque a gente chama assim, né, preço Fibonacci, venda aqui de cima até aqui embaixo, a venda nos 50%, alvo no 61.8%, stop loss 38.2%, é uma pressão um pouco arriscada, porque na verdade tá quase no final do dia, né, então, toma muito cuidado com esse tipo de movimentação, tá ok? Então hoje fiquem atentos, a decisão da taxa de uso do Brasil, amanhã, às 10h30, teremos uma live ao vivo, né, claro, live ao vivo, às 10h30 da manhã, aqui no canal da Wall Street, gratuito, o link está na descrição, amanhã, deixa ativo o sininho pra você não perder essa notificação da live, que vamos ter amanhã de manhã, analisar o mercado ao vivo, junto com vocês, o que é uma coisa que muda bastante, tá certo pessoal? Muito obrigado pra você que participou aqui da nossa análise day trade ao vivo, da super quarta-feira, do dia 18 de setembro de 2024, lembrando que, recados importantes, semana que vem, turmas online ao vivo, e presenciais de day trade, direto ao ponto, curso pra iniciantes, pra você aprender a operar com mais segurança, e saber o que está fazendo no mercado financeiro, usando indicadores, sabendo operar nas plataformas, e tudo mais, sabendo fazer day trade com segurança, tá ok? Mais informações na descrição, entre em contato diretamente comigo, professor Norton, tá certo? Muito obrigado, juízo, e até o próximo dia.